Olá, Cenas do Brasil está no ar. Todos os dias, centenas de brasileiros sofrem algum tipo de acidente de trânsito no Brasil. As estatísticas são assustadoras. Em 2013, segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSus, mais de 42 mil pessoas morreram devido à violência ou imprudência no trânsito. É um verdadeiro problema que deve ser combatido por todos. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo Débora Malta, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis em Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, e José Carlos Rassier, diretor do Instituto de Educação e Gestão Pública. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Cenas do Brasil. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Uma das principais armas para ajudar na diminuição dos acidentes de trânsito são as fiscalizações estrategicamente localizadas perto de bares, casas noturnas, shows. No vídeo a seguir, veremos ações do Detran de Rondônia na Operação Lei Seca. No mundo todo, mais de um milhão de pessoas perdem a vida por ano em acidentes de trânsito que tem como causa o consumo de álcool. No Brasil, em média, mais de 45 mil pessoas morrem anualmente nas nossas estradas, ruas e avenidas. Em mais de 70% desses casos, o álcool está presente. Por isso, é um esforço global em conscientizar os condutores e reduzir os números dessa tragédia. A Lei Seca está se tornando uma grande aliada no esforço de salvar vidas. Rondônia que já ostentou até pouco tempo o triste título de ser um dos estados com o trânsito mais violento do país está conseguindo virar o jogo. Aqui no Pronto Socorro da Capital, temos a prova disso. Doutor, a maioria dos internados ainda vem do trânsito. Isso já foi mais grave? Com certeza, já foi mais grave. A maioria dos pacientes que dão entrada aqui são vítimas de irresponsabilidade no trânsito. Porém, a Lei Seca veio trazer uma diminuição no número desses pacientes. A diminuição das ocorrências mostra que avançamos. Com uma lei mais severa, agentes nas ruas e condutores muito mais conscientes. É, mas nem todo mundo tem essa consciência. Hoje, quem for flagrado conduzindo um veículo sobre influência de bebida alcoólica, além de correr o risco de poder parar em um hospital, vai ter uma grande dor de cabeça com a justiça. O que acontece com uma pessoa que acabou de cair aqui numa operação como essa e estava embriagada? Há duas possibilidades. Todas duas muito graves. A primeira é no âmbito administrativo. Se ele só estiver cometendo infração de trânsito, ele terá aplicado uma multa pecuniária no valor de R$ 1.915,00 e a suspensão da sua habilitação de pelo menos um ano dos direitos de dirigir. Se ele estiver cometendo crime de trânsito, é um pouco mais grave. Ele recebe todas as penalidades administrativas, ainda será conduzido para o plantão, lavrado o flagrante, sai mediante pagamento de fiança e, posteriormente, ele responde a ação criminal. Sofrerá lá também uma penalidade restritiva de direitos, como a suspensão da CNH, que se soma do DETRAN, e de liberdade. Em regra, faz a transação penal, mas fica com esse débito, com a justiça lá. Não tenha dúvida. Não vale a pena beber e dirigir. Condutor que se recusa a realizar o teste do etilômetro, ou que quiser fazer o teste e comprovar a ingestão de álcool, vai sofrer sanções administrativas e penais. Sanções administrativas. Multa de R$ 1.915,40. Se o condutor for reincidente no período de um ano, a multa será em dobro. O veículo é retido até que um condutor habilitado compareça ao local. Se isso não acontecer, o veículo será recolhido. Será também apreendido o documento de habilitação. Além disso, o condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por um ano. Condutor que se recusar a realizar o teste, mas que apresentar sinais claros de embriaguez, ou que fizer o teste e se comprovar a ingestão de álcool, além das sanções administrativas, vai sofrer as sanções penais. Prisão em flagrante, pagamento de fiança de 1 a 100 salários mínimos. O condutor, na condição de réu de processo de crime, ainda pode ser preso. A pena é de 6 meses a 3 anos. Além disso, o condutor infrator está sujeito a pagar multa judicial, ter suspenso o direito de dirigir, e ficar proibido de obter nova habilitação ou permissão de dirigir. A lei é seca. Por isso, o condutor precisa ser consciente. A notícia boa é que esses índices de acidentes de trânsito reduziram aqui no país. E Rondônia se destaca. Hoje, Porto Velho é a segunda cidade com maior redução desses acidentes. E tudo isso graças a lei seca. Nós tínhamos atendimento por final de semana nosso Paulo João Paulo II na casa dos 110, 120 atendimentos acidentados. Esse número reduziu hoje para menos de 50. Ou seja, há um corte na questão do número de acidentes a partir da execução da lei seca. Isso é notório. A sociedade começou também a entender essa mensagem, abraçou também essa causa, e nós estamos trabalhando cada vez mais, buscando reduzir ainda mais o número de mortes, o número de feridos, e conscientizando também a cada um para que não faça uso do álcool em direção. Está diminuindo, eles estão se conscientizando e acreditam que dois, três anos mais à frente, não que venha acabar. Isso aí não tem como. Mas vai diminuir bastante. Os resultados positivos são animadores. Mostram que as ações de fiscalização do DETRAN, desenvolvidas pelos agentes do órgão, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, são o caminho certo. A lei seca pegou, porque essa parceria faz dar prosseguimento aos processos. Após uma autuação, os problemas dos condutores estão apenas começando. Em realizando o teste do etilômetro, e havendo o crime, ele será conduzido para a central de polícia, quando o delegado vai ouvir ele, e arbitrar uma fiança. Se não tiver fiança, ele desce para o sistema penitenciário. O volume de processos julgados e o grande número de condenados deixa claro que os infratores não saíram impunes. A lei é severa porque é preciso salvar vidas. Além de estar sujeito a multa, retenção e perda da carteira, prisão e do pagamento de fiança, o condutor ainda pode ser condenado pela justiça. Educar, fiscalizar e conscientizar. Esse é o caminho. Mas é preciso também que o cidadão seja cada vez mais parceiro do DETRAN nessa missão de tornar nosso trânsito mais seguro, mais humano e com menos acidentes. Bom, o vídeo é sobre a lei seca, é de Rondônia, mas eu gostaria de começar um pouco antes. Fizeram referência a mais de 40 mil mortes por ano no trânsito em todo o Brasil. Esse número me parece realmente assustador, como eu disse no início, né? Comparando com outros países, é realmente uma situação grave? Sim, é uma situação grave. Nós temos 42 mil mortes computados pelo Sistema de Informação de Mortalidade em 2013, mas esse número já foi maior. Nós reduzimos entre 2012 e 2013 em torno de 2 mil e 400 óbitos. Estávamos por volta de 44 mil. E é muito interessante que isso vem justamente, provavelmente como reflexo da lei seca. Nós vínhamos numa tendência em ascensão na última década e toda vez que temos uma legislação severa, esse número tende a cair. Ocorreu no passado, na época do Código Nacional de Trânsito, nós tivemos uma redução por volta de 97, 98, em torno de 5 mil óbitos. E agora, de novo, né? Em 2008, vimos também o reflexo disso com a primeira versão da lei seca. E em 2012, também, uma redução de 2 mil e 200 óbitos. 6,5% dos óbitos para o país como um todo, possivelmente em decorrência da lei seca, de mais fiscalização, mais rigor na aplicação, e a importância disso salvando vidas. E nós também temos outras formas de monitorar, não só pelo sistema de mortalidade, mas o Ministério da Saúde, ele conduz também, anualmente, pesquisas, inquéritos por telefone, nas capitais brasileiras. São 2 mil entrevistas que são realizadas em cada uma das capitais. E nós monitoramos tanto o consumo abusivo do álcool, como o consumo abusivo e direção, e o consumo de qualquer quantidade e direção. E também verificamos que houve um decréscimo exatamente na época da aplicação da lei seca. Esse consumo, ele reduziu entre 2007 e 2008, na primeira versão da lei seca, e reduziu mais ainda entre 2012 e 2013, quando a lei seca foi reeditada, incluindo outros elementos para contestar que realmente o motorista estava em uso do álcool. Mas, ainda representa um problema sério. Nós verificamos em outra pesquisa, junto com a IBGE, essa no país como um todo, se considerarmos apenas os condutores, os motoristas, 24% da população ainda alega que bebe e depois dirige. Ou seja, um em cada quatro motoristas ainda mantém essa prática. Por isso é que nós não podemos deixar de hipótese alguma de fiscalizar esses eventos. Isso salva vidas. José Carlos, o rigor da lei parece que ajuda na educação do motorista, apesar de um quarto ainda serem resistentes a isso. Mas, a lei seca tem ajudado nesse caso? Eu quero iniciar agradecendo novamente o convite, cumprimentar a representante do Ministério e dizer que há um debate muito interessante quando nós tratamos a filosofia do direito. Nos perguntamos se a lei muda o homem ou se o homem muda a lei. Neste caso, está evidenciado pelos dados que são muito importantes de que a lei contribui para modificar condutas e para tornar essas condutas mais civilizadas. Condutas sociais que permitem uma vida em sociedade mais harmônica, com menor índice de conflitos. e, no caso do trânsito, reduzindo objetivamente o número de mortes. O que se espera, o que se almeja, e creio que esse é o esforço da sociedade civil, do poder público, dos diferentes níveis de governo, das organizações não governamentais, é que possamos, como país, continuar reduzindo esses números absolutos que são drásticos. Um país em que 42 a 45 mil pessoas morrem anualmente, anualmente, elimina a cada 10 anos meio milhão de pessoas. E há um dado muito preocupante, que inclusive é um dado que está sendo também divulgado agora, atualizado em junho de 2015, e são 596 mil incapacitados anualmente. Ou seja, temos aqueles que morrem, que lamentavelmente perdem a vida em decorrência dos acidentes de trânsito, e temos aqueles que sofrem as sequelas, as consequências. Então, são 596 mil pessoas. Isto é um dado extremamente preocupante, principalmente, quando nós temos, no caso do Brasil, diferenças, inclusive federativas, do ponto de vista da capacitação para a gestão, em que determinadas regiões esses indicadores são mais elevados. Em outras, há uma redução. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, certamente, ampliar a fiscalização para aplicar corretamente a lei irá contribuir se houver um aumento significativo, constante e permanente da fiscalização com a redução desses números. Os dados demonstram que em 2014 foram aproximadamente em torno de um milhão e meio de exames realizados no país. Então, isto precisa ser elevado, os exames, para que esta fiscalização contribua objetivamente para essa redução. E nós assistimos no vídeo algo muito importante, um tripé que está voltado para educar, fiscalizar e conscientizar. e nós teremos oportunidade durante o programa para tratar essa questão da educação para o trânsito, mas me parece que está absolutamente correta a afirmação de que a vigência da lei contribuiu para a redução e de que políticas públicas mais eficientes, mais integradas do ponto de vista dos diferentes atores que atuam em relação à questão do trânsito irão contribuir para que possamos reduzir e, de fato, cumprir metas que são importantes para a sociedade brasileira, inclusive pela repercussão que isto tem, por exemplo, para o sistema público de saúde, a repercussão orçamentária, financeira. Nós estamos agora vivendo num período de restrição orçamentária, com uma série de restrições, inclusive natureza fiscal. Então, certamente, o orçamento público dos diferentes níveis de governo sofre constantemente pressões por demanda de gastos e de custos que decorrem dos acidentes de trânsito. Então, é uma questão complexa que envolve diferentes circunstâncias e situações, mas esperamos e apostamos de que possamos, como país, continuar nessa tendência de redução. A última década não demonstra isso. Se apanharmos a década, verificamos que tivemos, infelizmente, dados apontando para um crescimento das mortes. Mas, de fato, neste último ano, tivemos uma redução com os dados coletais de 2003. O esforço é no sentido de que novas ações contribuam para que esta tendência se mantenha e possamos reduzir drasticamente não só o número de mortes, mas também reduzir as sequelas daqueles que ficam incapacitados para o trabalho, para as suas atividades produtivas e que sofrem. São 596 mil, segundo os dados, inclusive do próprio DPVAT, que são as indenizações pagas às pessoas que, infelizmente, sofrem essas sequelas decorrentes dos acidentes de trânsito. Débora, a lei sem fiscalização não vinga, mas parece que a lei seca já vingou, a população tem aprendido, o número de acidentes tem diminuído. Há uma relativização, inclusive, com relação ao aumento ou diminuição desse número, até porque o número de pessoas, de carros, de gente dirigindo, de gente atuando no trânsito, também vem aumentando consideravelmente na última década. Sem dúvida, nós tivemos um aumento da frota em torno de 240% da frota de carros em geral e de motos 350%. E no período, nessa década, o aumento da população foi de 11%. essa pressão do aumento da frota sem dúvida aumenta muito o risco e com isso certamente a nossa tendência ela teve uma pressão, ela foi aumentada nessa última década, mas nós temos uma grande expectativa para que a gente possa inverter essas tendências e eu acho que essa sinalização da queda no último ano e também o que nós temos visto em relação a mudanças de comportamento em relação a beber e dirigir nos sinaliza com mais esperança. Além disso, existe também um comprometimento cada vez maior dos setores públicos em relação a ações de fiscalização, a investimento no trânsito, na segurança das vias, inclusive foi anunciado pelos ministros e pela presidenta Dilma agora no início de agosto, que o Brasil está preparando um plano de ações para o enfrentamento das mortes no trânsito, isso deve ser brevemente apresentado para a sociedade. Esse plano contém uma série de ações que incluem medidas de fiscalização, medidas de gestão, medidas educativas, de melhoria das vias, em relação também à atenção, tem uma série de ações para que a gente possa ter cada vez mais a atuação integrada do SAMU com as redes de urgência e também a melhoria da informação, a integração dos diversos sistemas de informação que nós temos nos diversos órgãos do governo. O Brasil está preocupado com esta questão e tem se movimentado, inclusive do ponto de vista mundial vai ser realizada aqui em Brasília em novembro a segunda conferência global sobre segurança no trânsito. Representantes de mais de 150 países vão estar aqui, não é isso? Exatamente. 18 e 19 de novembro é a data da realização da segunda conferência global de segurança no trânsito. Essa conferência é uma conferência da ONU, então foi solicitado ao Brasil e aprovado na Assembleia da ONU que o Brasil hospedasse essa segunda conferência. A primeira conferência ocorreu em 2009 em Moscou, na Rússia e ela estabeleceu um conjunto de compromissos entre os países, inclusive o de reduzir as mortes no trânsito pela metade na próxima década, entre 2010 e 2020, estabelecendo um plano de ação de segurança viária. então o Brasil hospeda agora em 2015 esse segundo encontro nós esperamos a presença de mais de 150 países, já temos vários países já confirmados e com a presença de ministros e não só ministros da saúde, serão ministros de todos os setores porque o tema do trânsito é um tema intersetorial, abrangente. E a conferência vai ser transmitida por um site, não é isso? Sim, será transmitida por um site, o road safety brasil.com.br inclusive maiores informações podem ser vistas nesse site, é uma conferência interministerial, então terá a presença de autoridades, no caso do Brasil nós teremos a presença dos ministros, das equipes técnicas, serão convidados os governadores, prefeitos, secretários das pastas, os representantes do DETRAN, do DENATRAN, das secretarias municipais e a população também teremos representantes da sociedade civil, de instituições de ensino e pesquisa e também do setor privado buscando então nessa abrangência de composição o compromisso para que nós possamos estabelecer metas, estabelecer ações em conjunto, parcerias e vencer esse problema que afeta o mundo como um todo. Agora nós vamos ver parte dos vídeos da campanha Viagem Segura promovida pelo DETRAN do Rio Grande do Sul. Você sabe por que é importante ter sempre as luzes do veículo em boas condições? No trânsito, ver e ser visto é fundamental. Faróis acesos mesmo de dia tornam o seu carro 60% mais visível. e na vida real não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física mas pode não ser vítima delas. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos em um impacto a apenas 60 quilômetros por hora. É como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança há poucas chances de sobrevivência. E na vida real não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física mas pode não ser vítima delas. Você sabe por que é importante manter distância do veículo da frente. se você está a 80 quilômetros por hora precisa em média de 34 metros para parar depois de pisar no freio. Com a pista molhada vai precisar de 50 metros. E na vida real não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física mas pode não ser vítima delas. Você sabe por que existe o limite de velocidade? Por que quanto mais rápido você anda mais destrutivo é o impacto sofrido pelo veículo e na vida real não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Imagens chocantes José Carlos essas imagens chocantes como a gente viu nesses vídeos contribuem para sensibilizar contribuem na educação da população? Certamente são cenas fortes mas que contribuem para demonstrar o conjunto de sequelas graves que ocorrem quando medidas preventivas de segurança não são tão mais. Eu quero me permitir voltar à questão que foi colocada pela doutora Débora Malta no bloco anterior pois não. porque me parece o seguinte quando se tem uma política pública essa política somente vai se tornar eficaz quando ela realmente tiver capilaridade quando ela conseguir se materializar no âmbito do território e nós temos na representação na distribuição das competências atribuições e responsabilidades definidas pela Constituição na Federação Brasileira nós temos um sistema que torna essas competências comuns compartilhadas no caso do trânsito nós temos lá já no artigo 24 do Corte Brasileiro de Trânsito um conjunto de responsabilidades e competências municipais e algo que nos preocupa muito lá no Instituto de Educação e Gestão Pública nós criamos um programa chamado Transcidades e a partir daí começamos o relacionamento com os municípios e algo que chama muito a atenção é de que dos 5.570 municípios brasileiros apenas 1.450 ou seja menos de um terço possuem órgãos municipais de trânsito ou estruturas minimamente organizadas para a municipalização das ações de trânsito então certamente quando o governo brasileiro lançar um programa deve-se buscar esta integração para que as competências municipais estaduais e as competências federais se harmonizem no sentido de que possamos otimizar a aplicação dos recursos tornar mais eficientes e eficazes essas políticas em busca de resultados para a sociedade e um outro aspecto também que nesse momento certamente faz parte desse debate nós estamos num momento de restrições orçamentárias fiscais conforme já citei anteriormente e é muito importante que na escolha das prioridades o governo brasileiro não deixe de aplicar recursos que são importantes em programas fundamentais que contribuem para a redução de mortes no Brasil ou seja na escolha de prioridades ao definir quais são os principais programas que terão continuidade que se escolha aqueles programas no caso da gestão do trânsito que dizem respeito com a redução de mortes com a redução de sequelas porque isso faz parte de uma responsabilidade pública do Estado brasileiro então isso é muito importante e apenas para afisar com a vigência dos oito anos da lei seca o número de pessoas alcoolizadas que dirigiam reduzir em 45% e certamente isso demonstra a importância da lei mas demonstra a necessidade do permanente aperfeiçoamento da gestão compartilhada do trânsito entre governo federal estados e municípios para que possamos de fato estabelecer metas estabelecer indicadores que sejam confiáveis e que permitam um monitoramento que vá indicar de fato se essas políticas estão se tornando mais eficientes mais eficazes e colhendo os resultados que se esperam Débora como é que o governo trabalha com isso o governo federal essa divisão de responsabilidades governo federal estaduais e municipais então o tema da gestão local é fundamental o ministério da saúde ele tem um programa que eu considero muito exitoso no âmbito do trânsito que chama-se projeto vida no trânsito e nós estabelecemos uma metodologia de trabalho primeiro nós temos repasses de recursos para estados e para as capitais e a primeira ação é estabelecer um comitê intersetorial para que esse comitê ele se compõe então de todos os atores do trânsito naquele município naquela localidade e eles vão então se municiar de dados vão fazer uma integração também dos dados porque nós temos os dados da saúde mas os dados por exemplo da polícia da polícia rodoviária do batalhão de trânsito eles agregam outras informações como por exemplo o local preciso da ocorrência as coordenadas de georreferenciamento e também nós agregamos a indicação dos fatores de risco com isso é estabelecido então um sistema de priorização de identificação das causas em geral as causas mais frequentes são o tema então do uso do álcool e da direção e da fiscalização e também das vítimas vulneráveis e são estabelecidos então planos locais baseados em metas e isso tem estabelecido um conjunto de ações locais e a gente tem visto a repercussão na redução das taxas de mortalidade dos acidentes nessas localidades e eu gostaria também de frisar que trabalhar com informação é algo fundamental no tema do trânsito nós temos um conjunto de fatores de risco que tem sido muito trabalhados no vida no trânsito especialmente a velocidade e o tema do álcool mas nós temos informações por exemplo da pesquisa nacional de saúde que mostram que o uso do cinto de segurança ele tem crescido na população brasileira mas ainda é preocupante 80% da população relata o uso do cinto de segurança no banco da frente mas apenas metade 50% usa o cinto de segurança no banco de trás então essas imagens que foram mostradas no vídeo elas são sim muito frequentes e nós temos pesquisas e evidências que mostram que o não uso do cinto no banco de trás ele projeta a pessoa e ele causa então riscos de acidentes em até 75% então não só o passageiro mas também ele projeta para as pessoas que estão na frente então nós temos a gravidade maior ainda do não uso do cinto de segurança dos passageiros que estão atrás e temos também dados em relação ao uso do capacete mostrando que nós temos em torno de 80% dos motociclistas usando o capacete e muito menor nas áreas rurais do país quer dizer uma questão cultural inclusive isso a ver com cidade com áreas rurais como você colocou por exemplo em cidades menores cidades do interior culturalmente as pessoas não utilizam o capacete andando de motocicleta você vê vídeos na internet com pessoas carregando 3, 4 pessoas a família inteira numa moto todo mundo sem capacete ou só o piloto com capacete questão cultural tem a ver com educação e veja a importância disso complementando o que a doutora Debra está dizendo nós temos 5.570 municípios no Brasil em torno de 74% dos municípios tem até 20 mil habitantes ou seja na distribuição territorial dos municípios brasileiros nós temos um conjunto expressivo de pessoas embora não seja um número absoluto mas em termos de municípios nós temos um conjunto expressivo de municípios como eu disse anteriormente que não possui nenhum órgão municipal de trânsito portanto muito provavelmente nesses municípios existe uma carência existe uma dificuldade para campanhas educativas campanhas de prevenção envolvendo a rede escolar envolvendo órgãos de segurança inclusive dos estados boa parte desses municípios tem convênios com a Secretaria de Segurança Pública ou seja há uma estadualização das responsabilidades das competências do trânsito e vejam bem o estado de Minas Gerais tem 853 cidades 56 cidades tem estruturas municipais de trânsito o estado de Goiás estamos aqui na capital da república o estado de Goiás está aqui ao lado 246 municípios menos de 60 municípios possuem estruturas municipais de trânsito então certamente não iremos avançar na execução das políticas públicas se não dotarmos os municípios que já tem as competências legais e constitucionais definidas de capacitação formação recursos estrutura para operacionalizar e executar aquilo que está previsto na lei então há aí um hiato há aí uma simetria federativa porque quando apanhamos outras regiões por exemplo o estado do Acre apenas um município tem ações municipalizadas na área do trânsito então esta é uma realidade federativa que precisamos enfrentar o estado brasileiro precisa criar ferramentas instrumentos de gestão sistemas de informação alocação de recursos capacitação e qualificação dos dirigentes e dos agentes públicos para que possamos de fato tornar essas políticas eficazes e implementá-las em todo o território territorializar as políticas executá-las em cada uma das cidades brasileiras porque independentemente de nós termos um número mais elevado de mortes das regiões metropolitanas nos grandes centros temos como lógica de que onde se perder uma vida e se for em decorrência do trânsito talvez lá também haja uma carência de uma política pública mais eficaz que poderia evitar esta morte sem evidentemente excluir a responsabilidade individual dos condutores há uma responsabilização individual mas evidentemente que há também uma questão relacionada com a gestão pública com a estrutura pública para prevenir para tentar evitar que tais acidentes fatais ou com sequelas ocorra nébora como é que pode ser feito isso quer dizer um projeto sair daqui do nível federal de brasília e chegar nas pequenas cidades existe um trabalho nesse sentido é nós temos trabalhado em parceria o sistema nacional de trânsito de competência do ministério das cidades e do denatran já se avançou nós temos em torno de 1400 municípios com a municipalização do trânsito e que isso torna então a própria e como competência do município a fiscalização e aplicação de multas o que torna muito mais efetivo em geral são municípios maiores acima de 50 mil habitantes mas isso é uma realidade nós temos também cada vez mais a interiorização dos acidentes de trânsito e das mortes no trânsito e nos pequenos municípios de fato esse é um problema grave porque muitas vezes eles transitam sem uso do capacete sem uso do cinto de segurança não respeitando a legislação nacional então há uma preocupação do denatran do ministério das cidades nesse sentido no sentido de que os municípios possam cada vez mais aplicar as suas leis específicas e avançar no sentido da municipalização então essa é uma preocupação do governo federal mas sem dúvida o tema do trânsito é extremamente complexa além desse tema da gestão e aí da gestão municipal se coloca como um problema real nós temos também que avançar muito no tema da educação na educação para o trânsito e na educação das nossas crianças isso como tema curricular porque uma criança que ela tem clareza da importância de uma velocidade adequada do uso adequado do cinto de segurança ela também educa os seus pais ela é a primeira a lembrar papai põe o cinto papai eu estou sem cinto então é uma educação para toda a família no geral parece que a educação de trânsito ainda começa na autoescola quer dizer quando a pessoa já está na fase adulta aos 18 anos quando ela vai procurar a habilitação para dirigir deveria começar bem antes com certeza vejam bem todos nós nascemos pedestres e alguns de nós se tornarão condutores o código brasileiro de trânsito já determina já está lá dentre os seus princípios que haja educação para o trânsito e que isso esteja no ensino regular tanto das escolas públicas como privadas não temos isso no Brasil são poucos os casos pouquíssimos exemplos em que no sistema público de educação na rede pública de ensino temos de maneira constante frequente curricular matérias que estejam relacionadas com segurança viária primeiros socorros noções básicas de legislação de convívio e diferentemente inclusive de outros países o Brasil está muito retardatário em relação a isso temos uma grande deficiência uma grande debilidade nesta área e se não educarmos os pedestres certamente teremos uma possibilidade de termos um número maior de condutores que irão cometer infrações e o que nós verificamos pelos dados infelizmente desses 42 mil mortos a maioria são de pessoas relativamente muito jovens na faixa de 18 a 34 anos e portanto pessoas que tem digamos facilidade de acesso a informação mas não tiveram formação nós temos que separar informação de formação e quando verificamos por exemplo nos acidentes testantes está um dado que foi divulgado por um organismo nos Estados Unidos mas que hoje é uma regra que nós estamos percebendo uma tendência que infelizmente estamos percebendo em muitos países inclusive no Brasil 40% das mortes dos acidentes de trânsito que provocam mortes causadas por condutores que estão no uso de um celular então a pessoa tem informação mas não tem a formação adequada porque é evidente que não se pode dirigir e se passar uma mensagem por WhatsApp ao mesmo tempo agora essa questão do celular me lembra também da responsabilidade do pedestre aliás algumas das campanhas mais recentes fazem referência a isso o trânsito é responsabilidade de todos não só daquele que está dirigindo um automóvel ou um outro veículo ou uma motocicleta mas aquele que anda de bicicleta aquele que está caminhando nas calçadas vai atravessar uma faixa quer dizer é responsabilidade de cada um sim é responsabilidade de todos o trânsito mas também nós temos as vítimas que são mais vulneráveis e aí tanto os pedestres quanto os motociclistas se incluem e as estatísticas elas mostram que entre os pedestres quais são as faixas etárias mais vulneráveis as crianças e os idosos as crianças por muitas vezes não terem noção e os idosos às vezes até pela questão da dificuldade do próprio deslocamento então em relação aos pedestres além deles estarem informados em relação ao deslocamento e como fazer as travessias nas vias é fundamental o respeito dos motoristas aos pedestres eles são as vítimas vulneráveis especialmente os extremos de idade e muitas vezes o que acontece é que os motoristas avançam o sinal não respeitam as faixas não tem o cuidado devido então nós temos que a cada vez focar que o motorista ele tem que ter muito mais atenção em relação às vítimas e os motociclistas hoje em todos os dados nossos mostram apontam que eles são os que mais morrem são as principais vítimas no trânsito e aí tanto pelo crescimento muito grande muito intenso que houve das motociclistas e hoje os motociclistas eles transitam nas nossas vias tanto urbanas quanto também nas estradas e fazem transporte de carga transporte de pessoas eles são enfim um veículo hoje muito numeroso mas muitas vezes também não respeitado pelos motoristas de carro então cada vez mais nós temos que chamar atenção para os motoristas para enfim ter uma atitude defensiva no trânsito respeitar o conjunto das pessoas que ocupam os espaços e a outra questão o investimento também no tema da mobilidade urbana né então nós temos que também avançar muito no país em termos de transporte coletivo seguro então tanto nos deslocamentos por metrô nos deslocamentos pelos ônibus né pelos transportes coletivos e também avançar no tempo na questão das ciclovias né das ciclofaixas e no respeito aos ciclistas né no respeito ao conjunto das pessoas que transitam pelas nossas vias e o vídeo que nós vamos assistir agora é uma produção do ministério das cidades mostra pessoas comuns acompanhando resgates reais de acidentados no trânsito atenção oponência grave MG435 sentindo salar e se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito o Tiago passou por isso tinha muita gente no carro meu Deus a imprudência do veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente no carro da vítima fatal ele e mais três crianças o que é que ele tá fazendo não fica preocupado não desespero eu tô com você cara crianças imobilizadas chorando pedindo pra ver o pai o pai tava no carro já morto a vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante não deixe o trânsito mudar sua história seja você a mudança no trânsito parada impacto pela vida é verdadeiramente chocante né algumas imagens algumas histórias e essa de acompanhar a vida real não é fácil agora os impactos são incalculáveis né existe o impacto econômico existe também o impacto social né José Carlos não certamente com relação por exemplo a questão das mortes de pedestres são 44 mortes diariamente no Brasil dados oficiais demonstram que em 2014 quase 20 mil indenizações por morte de pedestres foram pagas pelo DPVAT e isso é uma tragédia ou seja do grupo de pessoas que morrem está corretíssima informação que é um número significativo de pedestres né que são nessa faixa etária de crianças ou idosos é evidente que a complexidade desse tema né gestão do trânsito né implica num conjunto de políticas públicas uma delas respeito por exemplo com planejamento nossas cidades foram organizadas para os veículos nós temos que reorganizar as cidades para as pessoas então nós temos que dotar as cidades de equipamentos públicos com um planejamento estratégico dessas cidades de tal forma que você possa desconcentrar a oferta de serviços públicos e portanto organizar melhor o fluxo e a mobilidade urbana quando você concentra numa única região num único território um conjunto de serviços e determina né pela imposição de um planejamento que concentrou que todas as pessoas se deslocam no mesmo tempo no mesmo espaço para uma determinada área você está potencializando né a possibilidade de ocorrências e no caso do trânsito está potencializando a possibilidade e a perspectiva de mortes infelizmente então quando se fala né numa impulsionar implementar políticas de mobilidade urbana nós temos que falar necessariamente de repensar o planejamento urbano do Brasil e principalmente nas regiões metropolitanas que é um verdadeiro caos porque não há inclusive uma integração desses sistemas de planejamento até devido às realidades federativas que nós temos no Brasil o Brasil é o único país democrático do mundo os países que reescreveram as suas constituições a partir do final dos anos 80 início dos anos 90 em que nós temos responsabilidades comuns de compartilhadas em diferentes níveis de governo temos aqui o que nós chamamos de uma constituição trina e quando você apanha a questão do trânsito por exemplo você vai ver que está claramente lá identificado o que é de competência municipal o que é de competência estadual o que é de competência federal o que nos faltam faltam recursos financeiros econômicos faltam instrumentos de gestão faltam instrumentos de planejamento que possam de fato potencializar e melhorar a relação custo-benefício a qualidade da aplicação desse recurso para gerar resultados parte desse recurso inclusive é vamos dizer desperdiçada não sei se seria uma palavra adequada mas é gasta com a recuperação dos acidentes o governo tem algum cálculo dos prejuízos que os acidentes causam acidentes de trânsito causam no Brasil Débora? sim o IPEA já fez alguns estudos e é muito interessante porque em torno de 20% desses custos são custos diretos gastos diretamente com a saúde no atendimento às vítimas na recuperação na reabilitação no ano passado nós gastamos em torno de 230 milhões em internações mas esse custo levando em conta todo o processo de reabilitação é muito maior e 80% dos custos seriam em relação a perda de produtividade a carga a interrupção que isso leva nas próprias vias e a outra questão é que são vítimas muito jovens vítimas entre 18 até 39 anos e isso leva também uma repercussão muito importante no mundo do trabalho e redução na expectativa de vida os dados do IPEA de 2008 falam da ordem de 20 bilhões de reais alguns países tem cálculos que em torno de 4% do PIB seria afetado então é um problema econômico é um problema social e é um problema que impacta diretamente as famílias e com mortes na maioria das vezes desnecessárias são mortes totalmente evitáveis totalmente evitáveis são mortes preveníveis é muito complexo a abordagem das causas mas elas envolvem certamente ações do poder público ações dos 3 níveis de gestão a nível federal estadual e municipal mas também uma retomada de cada cidadão no sentido de adotar práticas educativas uso do cinto uso do capacete não beber enquanto estiver dirigindo e agora vamos ver o vídeo da campanha nacional de trânsito realizada pelo ministério das cidades aprender a andar aprender a comer aprender a falar não deixe um acidente obrigar você a reaprender seja você a mudança no trânsito mais um vídeo de impacto a gente está falando do impacto econômico do impacto social Debra eu perguntaria o que muda na vida de uma pessoa que sofreu um acidente grave na vida dela se ela por exemplo sobreviveu e da família nos casos mais graves então aprender a readaptar a sua vida então o lema do parada ele diz muito em relação aos incapacitados no trânsito hoje nós temos um número muito expressivo de sequelados e que muitas vezes são pessoas jovens que tem que conviver com aparelhos ortopédicos muitas vezes em cadeiras de rodas e às vezes com incapacidades ainda mais definitivas que o obrigam a ficar nas suas casas e nos seus leitos além disso nós temos o estresse pós-trauma então muitas vezes isso é tão marcante na vida dessas pessoas que se acidentam que elas para o resto da vida acordam no meio da noite tendo a lembrança daquele momento então é algo muito impactante para a vida das pessoas é algo que nunca mais se esquece e também para as famílias para a sociedade em geral nós temos também dados da pesquisa do IBGE que mostram que 2.1% da população brasileira já sofreu algum tipo de acidente de trânsito 50% desses que sofreram acidentes de trânsito isso daria em números absolutos 55 milhões de brasileiros relatam que tem algum tipo tiveram algum tipo de incapacidade para praticar suas atividades de vida diária 8% precisaram ficar internados e 15% relatam sequelas tanto físicas quanto psicológicas quanto mentais então é algo que realmente pode ser mudado e nós podemos de fato impactar e mudar a história desse país nós estamos finalizando o nosso programa José Carlos gostaria de ouvir suas considerações finais sobre o tema bom é necessário melhorar e qualificar as políticas públicas é necessário repensar o planejamento urbano especialmente das regiões metropolitanas é necessário investir massivamente em educação para o trânsito que é educação para a vida é necessário trabalhar com os eixos que são fundamentais para que você crie conscientização responsabilização que você melhore os instrumentos de fiscalização e ação do Estado e que você possa trabalhar políticas de Estado políticas voltadas para o enfrentamento dessa questão que é gravíssima nós lideramos os acidentes de trânsito são a segunda causa de morte no Brasil o Brasil como já dito é o quinto país infelizmente no ranking de mortes por acidentes de trânsito e precisamos de fato trabalhar nesse sentido temos enormes dificuldades temos que repensar um conjunto de políticas que precisam de mais eficiência e eficácia quando falamos por exemplo daqueles que são incapacitados vão para o sistema único de saúde nem sempre funciona muitas vezes as pessoas ficam demandando por meses e até por anos para a realização de um exame para uma prótese então isso significa o que? que o custo social o custo emocional o custo social o custo econômico o custo de vidas é enorme para o país estamos diante de um problema que é gravíssimo e que precisa de fato congregar organizações públicas e privadas mobilizar a sociedade porque nós não podemos permitir que a morte seja banalizada não podemos assistir como sociedade a morte de 42 mil ou 45 mil pessoas por ano e achar que isso é natural então esta banalização da morte nos leva a seguinte conclusão é preciso trabalhar para salvar vidas e isto tem a responsabilidade de todos da sociedade dos governos e principalmente dos meios de comunicação que podem contribuir para cada vez mais chamar a atenção de todos para essa problemática Débora Malta suas considerações por favor o tema do trânsito de fato é um tema muito grave no Brasil mas nós temos tido um enfrentamento diversos órgãos de governo hoje nove ministérios estão trabalhando no sentido da elaboração de planos concretos para que isso possa impactar a vida dos brasileiros e o Brasil sediará em 18 e 19 de novembro a segunda conferência global de segurança viária uma conferência onde nós esperamos a presença de mais 150 países a ONU a OMS esperamos que essa conferência ela possa ser um momento para o reposicionamento dos países no sentido de que as ações legislativas elas possam ser priorizadas e que possam ter cada vez mais uma mobilização no sentido de ações concretas em termos de políticas públicas impactando de fato a vida das pessoas e reduzindo a morte no trânsito nós temos já programas exitosos no Brasil como o projeto Vida no Trânsito o Rodovida e o Parada e sem dúvida juntos integrados o governo federal os governos estaduais e municipais nós podemos fazer melhor e essa tendência de declínio nas mortes no trânsito ela possa de fato se efetivar nos próximos anos Tá certo Cenas do Brasil vai ficando por aqui hoje falamos sobre a segurança no trânsito aqui comigo Débora Malta diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde e José Carlos Racier diretor do Instituto de Educação e Gestão Pública agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube youtube.com barra tv nbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc ponto com ponto br pelo facebook ponto com barra tv nbr e também twitter.com barra tv nbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá e aí 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 a